O cheiro é minha mão, sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina, fumo na boa só pra pegar as meninas Fuma, 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 molha de danameira, fuma na boa só de brincadeira Fuma, 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 molha de danameira, fuma na boa só de brincadeira Fuma, 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 molha de danameira, fuma na boa só de brincadeira Fuma, 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 molha de danameira, fuma na boa só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, cê não pode me prender É só um vinho que eu acabo de comer Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo